E aí, vai encarar? Se você pensa que seu som é bom, então encosta aqui, mané. As novas tendências da música eletrônica. As novas tendências da música eletrônica, você sabe isso, sabe isso. O que você pensa que o que você pensa é bom, o que você pensa que 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 é bom. O que você pensa que, o que você pensa que é bom, o que você pensa que é bom. Então o que eu quero dizer é... Um barato. A concorrência que nos desculpe Mas aqui não é cedezinho Chupado da net, meu irmão É música de verdade Sem cortes, sem vinhetas Mas claro, a não ser a nossa DJ Clapper Mix Então, copia aí, mano Eu�ruu O que você acha que Nós achamos a profits Agora é a manufacturers O que você acha que Nós achamos a Göre Que você acha Que nós achamos a Göre Ok, eu quero A pista vai ver. A pista vai ver.